Oi, oi, minhas divas, meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Meus amores, e no vídeo de hoje vai ser um vídeo de artes. Eu e a Alice, gente, nós vamos pintar tudo, vamos deixar tudo rosa por aqui e com certeza, gente, eu vou amar, né? Porque o que não tem rosa, a gente pinta. Então, eu comprei os sprays, já separei algumas coisas que nós vamos pintar, né, Alice? E vai ficar tudo lindo, maravilhoso, e a hora que o vovô chegar, vai ter uma surpresa, né? Mas antes de começar o vídeo, se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, ative também o sininho das notificações para você ser notificado de todos os vídeos que eu postar no canal, dê bastante like, tá bom, gente? Comenta bastante o que vocês acharem aí, tá bom? E não pule os anúncios. E é isso, agora chega de falar e vamos para o vídeo! Gente, então, como vocês podem ver, já separei várias coisas para pintar de rosa, né? Inclusive, gente, meu Mop, que eu sempre quis um rosa e eu nunca encontrei para comprar, então eu vou pintar ele. E aí, meu elefantinho, ele também é rosa, mas é um rosê e eu vou pintar ele de rosa bebê. Aí, vou pintar essa lixeirinha antiga que eu tinha, porque eu uso ela para pôr no chão, né? Vou pintar ela. Aí, gente, vou pintar esses vazinhos que estão com flores também. Então, vamos pintar também a suqueira. A parte de dentro, gente, eu já fiz um teste, né? Dei uma mão e eu achei que ficou super bom. Olha, ficou bem rosinha, ficou perfeito, eu gostei, né? Eu fiz um teste já, né? E aí, nós vamos pintar tudo. As torneiras também. Aqui, gente, essas tampinhas aqui, ó, elas são rosê gold, né? É lá do meu cantinho do café. Vou pintar, vamos ver, né? Se fica bom. Primeiro, vou passar por dentro para ver a cor que fica. Se ficar bom, aí eu pinto por fora. Também, gente, separei essa fruteira que eu uso aqui, ó, no cantinho do café que eu uso aqui fora na garagem. Vamos ver, né? Se a tinta der, nós vamos pintar ele. Separei também esse cestinho lá de roupa, lá do meu banheiro, que ele tá feio. Eu não consigo encontrar um modelo igual, porque o espaço é pequeno, né? Então, e eu amo rosa. Então, gente, o que der para pintar, eu e a Alice vamos pintar. Inclusive, a gente tá querendo pintar até o bebedouro de água, gente. Se a nossa tinta der, a gente vai pintar também. Tá bom? Eu vou mostrando tudo para vocês. Gente, também esqueci de falar. Uma das coisas que eu mais quero pintar é minha balança, né? Porque eu uso ela bastante e eu quero pintar ela de rosa. Aí eu vou pintar esse cestinho também, azul, ó. Vou pintar ele de rosa, porque se eu precisar de um cestinho, já vou ter um cestinho rosa aqui guardado. Aí, gente, comprei essa fita aqui. É tipo uma fita crepe, né? E aqui, esses detalhes aqui, eu não quero que fique rosa. Então, eu vou pôr a fita e pintar só dos lados. A balança, eu já coloquei a fita. Não sei, né? Se vai ficar 100%. Por que vocês viram, né, gente? Colei meio assim, né? Espero que fique boa, né? Bom resultado. Então, eu vou colocar uma luva na minha mão e vamos começar. Gente, vocês desconsideram o barulho que nós estamos aqui na garagem. E aqui, gente, passo a sacada toda hora, tá bom? Aí, ó, tô com o meu spray, vou agitar. Primeiro, a gente vai começar por baixo, né? Vamos ver o resultado primeiro por baixo. É, tem que ser meio que de longe, né? Já coloquei uma luva, gente, na mão. Porque eu não comprei thinner nem nada. Então, se pegar a tinta na mão, não sei como eu vou tirar. Aí, vou começar, gente, de longe. E aí, vamos lá. 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 Gente, olha o que chegou. Mercado Livre. Depois eu vou mostrar pra vocês, gente. O que é? É algo assim, gente. Gente, olha a bagunça. Olha a mão. Olha a mão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Outra coisa. E aí, vamos lá. 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 Gente, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que eu já estava fazendo aqui com vocês. E vou mostrar a primeira parte dos produtinhos que nós vamos usar. Gente, pra essa primeira etapa, eu já tenho aqui uma bacia. E nós vamos usar um litro de água fervente. Eu já fervi aqui, ó, na minha garrafa, né? Na minha chaleira. Aí, vou colocar aqui, ó. 500 ml. Eu vou adicionar na bacia. 500 ml para dar um litro. Então, aqui, gente, ó, já tem um litro de água fervente. Agora, nós vamos acrescentar 300 gramas de sabão em pó, pra preferência de vocês, tá bom, gente? Nessa água fervente aqui, ó. Aí, ó, nós vamos mexer bastante nosso sabão em pó na água, gente, ó. Mistura bem. Já misturei bem o sabão em pó com a água. Agora, eu vou reservar essa mistura e nós vamos pro próximo passo. Gente, pra essa próxima etapa, aqui, ó, eu tenho dois litros de água e nós vamos usar três detergentes, azul, e eu comprei, gente, da marca Minuano, né, que é a cor do sabão líquido, né, azul. Aí, nós vamos adicionar as três, os três fracos. Então, gente, agora, né, nos nossos dois litros de água, nós vamos acrescentar os três detergentes. Agora, gente, olha, já ficou azul a água. Vamos misturar muito bem. Como vocês podem ver, já faz bastante espuma. Aí, agora, né, nós vamos, gente, pegar essa mistura do sabão em pó, que estava reservado, vamos misturar. E é agora, gente, que tudo acontece, né? Olha, já ficou azulzinho e já ficou, gente, com bastante espuma. Aí, vamos mexer muito bem. Agora, nós vamos acrescentar, gente, é uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, que ajuda a clarear as roupas, né? Vamos misturar muito bem. Agora, gente, nós vamos acrescentar 150 ml de amaciante. Estou usando o Downy, né, porque é concentrado, para deixar o nosso sabão líquido bem cheiroso. Eu, gente, vou adicionar umas gotinhas de corante, é opcional, tá bom? Para deixar ele bem azulzinho. Não se preocupem, porque o corante não vai manchar a roupa. É só para dar uma corzinha a mais no nosso sabão, né? Ele já está azul, né? Vai ficar só um pouquinho mais. Vou colocar só umas gotinhas. E o nosso sabão líquido, gente, já está pronto. Vou aproximar a câmera, para vocês verem melhor. E olha, gente, como ele ficou, ó. Já está fazendo bastante espuma, ficou bem azulzinho. Lembrando que o corante, gente, é opcional, vocês colocam ou não. Mas olha, está da cor do sabão que a gente compra, né, no supermercado. E olha o tanto que rendeu, gente. Eu adicionei um litro de água fervente e dois litros, né, de água fria. Então, rendeu três litros de sabão em pó, gastando pouco, né, gente? Porque eu comprei os detergentes. Geralmente os detergentes é 1,75. É 300 gramas de sabão em pó. Uma colher de bicarbonato. O amaciante, que a gente sempre tem em casa, e a água, né, gente? Então, rende muito e vale muito a pena fazer essa receitinha. Aqui, eu coloquei um pouco de água pra gente testar o nosso sabão em pó, tá bom, gente? Vou pôr um pouco dele na água. Vamos ver, né, se ele faz espuma. Gente, olha isso. Olha a espuma. Olha que maravilha. Ficou com um cheirinho maravilhoso, porque o downer, ele é concentrado, né? E ele é maravilhoso, esse downer. Cheiroso, né? Lembrando, né, gente? Pode ser o amaciante da preferência de vocês. Porém, o concentrado, ele é melhor, né? Ele é mais forte, mais cheiroso. E olha, gente, super amei. Agora eu vou lá, né? E eu, gente, eu amei fazer esse sabão líquido, né? E agora eu vou lá ver se já secou a minha suqueira. Pra gente já estrear. É, tá, né, Alice? Porque a Alice tá aqui ansiosa, gente. Querendo estrear a suqueira. Então, eu vou lá ver se já secou. Se secou, a gente já vai pôr, né, nosso sabão. E eu, gente, tô apaixonada por essa receita. Vocês gostaram? Comentem aí. Olha quantos sabão, gente. Olha, a bacia é grande e tá, ó, quase cheia, gente. Que maravilha. Como é bom a gente fazer, né, nossos produtinhos, gastando pouco e rendendo bastante, né? Eu super, eu amo. Vamos lá ver, gente, se secou. Gente, nossa suqueira já ficou pronta. Olha, gente, que linda. Vocês viram? Ela era branca. Aí eu pintei ela de rosa, gente. Olha que linda. Tá brilhando. Lembrando, né, gente? Eu não entendo nada de pintura. Eu, né, sou atrevida. Eu gosto de fazer as coisas. E eu tava sonhando em pintar. E eu quero a minha casa toda rosa, gente. Eu amei. O que vocês acharam? Gente, vocês gostaram? Já até escrevi aqui, ó, sabão. Né? Pra mim já... Eu, no caso, vou saber, né? Caso o Marcelo for mexer, né? Pra ele não achar que é maciante, né, gente? Melhor identificar. Já vou colocar aqui o sabão. E já mostro. Volto mostrando pra vocês como ficou. Gente, olha o outro. Ficou pronto também. Olha que linteza, gente. Olha o brilho. E eu amei. Tô tão orgulhosa. Esse foi amaciante. Já até trouxe meu amaciante, gente, ó. Pra mim pôr. Vou usar esse aqui da Triex. E vou misturar, gente, com o daone, né? Eu geralmente faço essa mistura. Pra ficar mais cheiroso, né? Porque o daone é bem concentrado. Então, bora colocar, né? Na nossa suqueira. A lista ali é toda feliz da vida. Orgulhosa. Depois vou mostrar pra vocês como ficou tudo. Gente, já coloquei o amaciante. Agora eu vou adicionar o daone. Pra ficar, gente, mais perfumado, né? E a Alice vai mexer tudo. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô aqui babando, né, gente? E aí, né? Vamos testar. Ver se a torneirinha funciona. E olha, gente. Olha o amaciante. Tudo funcionando normalmente. E olha que lindeza. Eu amei, gente. Você, Alice. O que você achou? Eu achei lindo. Você gostou? Uhum. Gostou demais? Foi muito legal, né? A gente deixar tudo rosa, né? Aí nós vamos mostrar agora pras meninas. Tudo que a gente pintou. Ficou lindo, né? Vocês vão se surpreender. Elas vão ou não? Sim. Gente, então, né? As coisas que a gente pintou já secou. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, gente. As tampinhas, né? Dos meus vidrinhos de pôr no cantinho do café. Achei que ficou super bonitinha. Perfeita, gente. Não ficou. Porque, né? Eu não entendo muito de pintura. Porém, eu gostei. Eu achei que ficou bem bonitinha. E é rosa, olha. E aí eu vou dar um jeito de, sei lá, passar uma tinta rosa aqui nesse marrom, nesse rose gold, né? Ou deixar assim mesmo, né? Mas as tampinhas rosas já me alegrou bastante. Gostei muito. Gente, essa aqui é a lixeirinha, né? Que eu... A minha antiga lixeirinha. Que ultimamente eu tô deixando ela no chão. Pra pôr umas coisas, né? Enquanto eu tô usando a pia. E olha, gente. Que lindo que ficou. Essa aqui foi a Alice que pintou. E ficou super bonita, né? Aqui, gente. Faltou um pouquinho de tinta, né? Porque a tinta acabou. Pintou dentro, ó. Ficou tudo rosinha. E eu vou continuar usando, né? E ficou rosa do jeitinho que eu gosto. Aí, gente. Pintei também. Vocês viram meu elefantinho, né? Ele era rosê. Aí passei essa tinta. É um rosa bebê. E olha que lindo, gente. Fica brilhante. Tá vendo? Ficou perfeito. Adorei. Pintei até dentro. Ela era branca dentro. Eu não gostava. Porque tava sempre sujando muito, né? Então agora rosa vai ficar mais fácil. E eu achei que ficou super linda. E eu amei, gente. Olha. Perfeito, né? Pra quem nunca pintou nada na vida, assim. Eu super gostei. Minha balança, gente. Vocês viram antes, né? Era branca. E olha agora o depois o rosa. Porque eu, na verdade, já tava doida pra comprar uma rosa. Aí eu tive a ideia, né? Falei, vou sair pintando as coisas que eu não tenho rosa em casa. E olha, gente. Super economizei, né? Essa balancinha, ela é por aqui. É uns 50 reais. Quando é rosa, é mais cara, né? E agora a minha branca é rosa, gente. Olha que linda. Pintei embaixo também, ó. Ficou perfeito. Vocês gostaram? E aqui é o meu cesto de roupas. Que eu já estava bem incomodada com ele, né, gente? Que já fazia... Já faz anos que eu tenho ele. Tá velho, né? E eu não encontrava nenhum parecido. Pra aquele lugarzinho do meu banheiro tem que ser um modelinho assim. Pra poder dar certo. E olha, gente. Aí quando eu resolvi pintar tudo, eu falei, ah, vou pintar de rosa, hein? E eu amei, gente. Eu gostei muito. Só a tampa do lado de dentro. Não deu, né? A tinta. Eu vou comprar mais um vidro, né? Mais uma latinha. E vou pintar. Tem mais umas coisas que eu pintei. Preciso da segunda mão. O mope que eu falei pra vocês que eu queria pintar não deu, né? A tinta. Vou comprar mais. Porém, eu gostei muito do resultado, gente. Olha. Ficou bem rosinha lá dentro. Olha. Ai, o meu banheiro vai ficar mais bonito, né? E eu, gente. Eu amo rosa. Não adianta. Vocês sabem. Então, eu tô muito apaixonada. Gostei muito, muito, muito mesmo do resultado. Vocês gostaram? Gente, a minha antiga... A minha fruteira que tava lá fora, né? Perto do bebedouro. E olha, gente. Sinceramente, tô doida pra deixar ela aqui, viu? Tô pensando em deixar ela aqui, nesse lugarzinho. Porque eu amei esse rosa, gente. Tô apaixonada. A Alice também. E olha que coisa mais linda que ficou. Gente do céu. Tô apaixonada. Vou sair procurando outras coisas pra pintar. Inclusive, tô pensando em pintar a minha máquina de lavar de rosa. O que que vocês acham? Comentem aí, gente. Vocês acham que eu pinto a minha máquina de lavar ou não? Eu não sei o que eu deveria fazer, e eu gostaria de estar aqui com mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é aqui as minhas suqueiras, né? Coloquei elas aqui, ó. No meu armarinho, que eu guardo produto de limpeza aqui na minha lavanderia. Ficou assim, ó. E eu coloquei essas xícarazinhas, né? Pra quando eu for pegar o sabão. E também, gente, o amaciante. E aí, também pintei esse vasinho de rosa, gente. Pra ficar tudo rosa, né? E até deu uma respingadinha na folhinha, né? Na hora que eu for jogar água, vou ver se sai. E aí, eu amei, gente, o resultado. Meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Do nosso vídeo de arte, né, Alice? Nós pintamos, sabe, pintando tudo. Gente, eu amei o resultado. Gostei demais. Comentem aí o que vocês acharam. Meus amores, né? Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho